Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de domingo, boletim hoje mais tarde devido ao horário de verão também final de semana, entramos no mar aqui também para dar uma curtidinha também porque ninguém é de ferro então boletim um pouquinho mais tarde hoje, uma coisa atípica porque realmente normalmente nós atualizamos mais cedo como vocês podem ver as ondas aí com no máximo meio metro, ondas fracas, mas dá para entrar caminhando para quem está começando a surfar ou reativando no surf para o verão, uma ótima dica aí, vale uma brincadeira com certeza com várias informações, acompanhar ao vivo, ver as previsões, abra sua janela de frente para o mar